Bom pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do canal, trazendo para vocês as últimas notícias, as últimas informações do dia com revista Oeste, que foi um dos canais prejudicados aí pelo poderoso chefão, né? Mandando calar revista, abre aspas, poderoso chefão golpistas, né? Não sei aonde, os caras procuraram, fuçaram e falou que só tinha notícia, não tinha nenhum problema Isso aí a gente tem que estar batendo na tecla sempre, a Folha de São Paulo hoje não soltou notícia, não sei o que aconteceu, se aconteceu alguma coisa nos bastidores A gente não está sabendo mais que eles atacaram, o poderoso chefão hoje a atacaram, então acho que está esperando o momento exato para liberar alguma coisa, né? Eles estão provocando o poderoso chefão para tentar pegar alguma coisa dele E o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, proibiu Felipe Martins, que atuou como assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro, de conceder uma entrevista à Folha de São Paulo O jornal trata a decisão como censura Martins, que passou seis meses preso por ordem de Moraes, seria, de acordo com o ministro do STF, suspeito de planejar um golpe de Estado para beneficiar Bolsonaro e poderia fugir do país Segundo a Folha, o pedido de entrevista foi feito em 18 de junho e teve a concordância de Martins Na justificativa, dada em 22 de agosto, Moraes afirmou que a entrevista viola a proibição de comunicação de Martins com os demais investigados na suposta trama golpista O veto faz parte de uma série de medidas cautelares impostas por Alexandre de Moraes para soltar o ex-assessor de Bolsonaro no último dia 9 de agosto Ana Paula Henkel, muito boa noite, seja bem-vinda, Ana, quero ouvi-la aí sobre essa decisão do ministro Alexandre de Moraes Felipe Martins, que foi solto no último dia 9 de agosto, com uma série de restrições, ele que segue com o uso de tornozeleira eletrônica Teve esse pedido de entrevista ainda enquanto estava preso no Paraná E agora então vem essa negativa do ministro alegando que Felipe Martins não pode se comunicar com outros investigados Boa noite, Ana Boa noite, Paula, Pioto, Silvio, Mestre Augusto, muito boa noite à nossa querida audiência Paula, eu entrei em contato com a defesa do Felipe Martins querendo entender, né, e o que eu recebi aqui é exatamente a, como se fala, a decisão, né, do ministro Alexandre de Moraes e é um absurdo, né, as imposições das medidas cautelares Aliás, a imposição das medidas cautelares, porque essas medidas são as seguintes, lembrando que o Felipe Martins já provou mais de uma, duas, três vezes, de maneiras diferentes, inclusive, que ele não viajou naquele 31 de dezembro e que também, mesmo se tivesse viajado, ele foi preso no Brasil, não há crime, né, para essa viagem, não há crime previsto nas nossas leis E essa, a imposição cumulativa são para as seguintes medidas cautelares Proibição de se ausentar da comarca e do recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante uso de tornozeleira eletrônica Aí a ser instalada, que teve aquela confusão toda Obrigação de apresentar-se perante ao juízo da execução da comarca de origem no prazo de 48 horas e comparecimento semanal todas as segundas-feiras Proibição de ausentar-se do país com obrigação de realizar a entrega dos seus passaportes no juízo da execução da comarca de origem no prazo de cinco dias Cancelamento, bem grande ali, né, de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil Suspensão imediata, também bem grande, letras garrafais De quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado Bem como de quaisquer certificados de registro para realizar atividades de colecionamento de armas Proibição de utilizar as redes sociais sob multa diária de 20 mil reais E proibição de comunicar-se com os demais investigados da presente PET Ali, tá ali o nome deles Então, Paula, o que acontece é que o Felipe Martins, ele saiu da prisão, mas não saiu Ele está sob censura prévia, porque primeiro, um inquérito que está sob esse tipo de sigilo Que nós, né, agora estamos acostumados, né, no Brasil Como o Felipe Martins vai saber quem é investigado ou não? Porque se ele não pode dar entrevistas, porque a entrevista pode chegar em algum investigado Ele não pode falar com ninguém Ele não pode falar ao telefone, ele não pode falar com ninguém no supermercado Ele não pode falar com ninguém em lugar algum Porque o Felipe também não sabe a extensão dessa investigação Quem está dentro, quem são os investigados, se está tudo sob o mais absoluto sigilo E a censura prévia, aquela da dona Carmen Lúcia, do Cala Boca já morreu E que voltou em 2022 Uma censura prévia àquele documentário da Brasil Paralelo Que nem tinha sido lançado ainda, mas que foi censurado E a censura que todos nós sofremos Ou seja, que liberdade é essa? Nós estamos falando de ainda um preso político, só que agora dentro de casa Ele não pode se comunicar com ninguém, ele não pode dar entrevista, ele não pode sair do país Ele não pode usar as redes sociais, ele não pode nada E continua sendo um preso político Sem julgamento, sem condenação, com tornozeleira eletrônica Até quando, OAB, Senado, senhor Rodrigo Pacheco, demais ministros do Supremo Tribunal Federal Até quando não é possível que nós vamos viver sob esse estado de barbárie jurídica Em 2024, no Brasil O ministro escreve aqui, República Federativa do Brasil Nós não temos mais uma República Federativa Nós temos uma democracia relativa agora Portanto, Paula, Felipe Martins saiu da prisão Mas só que não, continua preso agora em casa Augusto Nunes, muito boa noite Seja bem-vindo, Augusto Vale lembrar que esse pedido de entrevista foi solicitado pela Folha em junho desse ano Enquanto Felipe Martins ainda estava preso Então, a proposta era para que a entrevista fosse concedida dentro da prisão Tanto é que a Folha, quando registrou essa censura Em relação ao pedido de entrevista do Felipe Martins Lembrou de um outro episódio, quando a Mônica Bergamo pediu para entrevistar Lula Que estava preso em Curitiba E o Luiz Fux negou Depois, ela conseguiu a entrevista dentro da prisão Não só ela, outros jornalistas também tiveram acesso Depois abriram a porteira Ali é toda semana, tinha mais jornalista que visita de jornalista do que visita da Janja A certa altura Era uma maravilha A prisão do Lula, ele sempre fica preso em hotel, né? Do carcereiro Nunca é uma prisão de verdade Como é imposta injustamente aos presos do 8 de janeiro Mas vamos lá Nós temos, a Ana, eu, informações suficientes para afirmar o seguinte O pedido foi encaminhado em junho Segundo a Folha com aprovação do ex-advogado do Felipe Martins O Felipe Martins não sabia do pedido de entrevista Não sabia Soube agora E é muito fácil deduzir É uma obrigação intelectual deduzir Que o Moraes segurou esse pedido Respondeu agora para acrescentar mais uma restrição Há tantas outras que ele baixou Aos gritos, né? Como mostra o texto Enquanto quem escreve em caixa alta está gritando, né? Letra maiúscula tudo Então, proíbo, agora eles gostam Ele gostaria de botar 3, 4 pontos de exclamação Que eles também, a bengala do idioma, né? Pá, pá Não significa nada, não tem som Mas eles adoram usar esse negócio Na carta aos democratas tem 4 Tem uma frase com 4 pontos de exclamação Bom, ponto parêntese É um absurdo o Felipe Martins continuar com quaisquer restrições É um absurdo Ele foi preso, foi solto Com tornozeleira eletrônica Que não pode ser retirada em nenhum momento Tem de dormir com isso Andar com isso E receber os pais A visita dos pais Depois de 6 meses de cadeia Inexplicável A decisão torpe Do ministro Alexandre de Moraes Os pais foram visitar Eles tiveram que ficar dentro de casa Primeiro pela tornozeleira Segundo, porque ele está proibido de sair à noite Então ficaram Eles não puderam jantar no restaurante Lá em Ponta Grossa Tiveram de ficar dentro de casa Conversando A avó do Felipe Martins Que pergunta por ele toda hora Não sabe ainda o que aconteceu Eles não contaram Não contaram que estava preso E agora não conta Porque ela espera a visita dele Ele visitava muito A avó Portanto, o que está se vendo Nós vamos tratar disso mais além Mais adiante É o seguinte O Alexandre de Moraes É o corredor De Fórmula 1 Que só sabe acelerar Não para nem no pit stop É o boxeador Que só avança Avança Ele não consegue recuar Quando ele é obrigado a recuar Ele fica mal É o jogador A jogadora de vôlei Que só sabe Bater Só sabe atacar Não defende Ele tem esse defeito aí Que a qualquer momento Vai prejudicá-lo Gravemente Por isso Como ele não sabe se defender Ele não monta a alime Ele continua Atacando O Felipe Martins E ampliando as restrições Sob a afirmação De que as investigações Continuam Que investigações Dessa polícia federal Que foi privatizada Pelo Alexandre de Moraes Para falar bobagem Como por exemplo Que ele tinha viajado Para os Estados Unidos Quando ele estava No interior do Paraná Essa é a polícia federal? É a mesma que abastecia As investigações Que executava As investigações Que aparecem Nesses diálogos Também obscenos Entre o juiz auxiliar O braço direito Do Alexandre de Moraes Com o perito Que agora foram reveladas E nem assim O Alexandre de Moraes Para de acelerar Pois é Tem uma hora Que chega um muro Chegou um muro Para o corredor Que não para Nem no pit stop E mora Ele encontra um muro Isso é inevitável Porque acontece Com todos Até para os que Têm a habilidade Que falta Ao Alexandre de Moraes Piotro O Alexandre de Moraes Então usou Como justificativa Que numa das condições Para a soltura De Felipe Martins Havia então A proibição De se comunicar Com outros Investigados Mas fato é Que essa entrevista Seria concedida A um jornalista E aí até discutíamos Qual seria O tipo de comunicação Com o investigado Seria uma informação Que porventura Felipe Martins Pudesse fornecer Nessa entrevista Que não ocorreu Ou seja Clássico caso De uma censura prévia Censura prévia Baseado num inquérito Numa prisão Completamente abusiva Vamos voltar No tempo Rapidamente Qual era a situação Do Felipe Antes da prisão Um cidadão Normal e livre Então Esta é a condição Que deveria prevalecer Agora Para dar entrevistas Para falar Para viajar Para seja lá o que for Por que? A causa da prisão dele Alegada pelo ministro Foi que ele teria Tentado fugir Coisa que não fugiu Porque foi encontrado Aqui no Brasil E que provou Que realmente Não saiu do país Ficou preso Durante todo esse tempo Ou seja Não paira sobre ele Nada além disso A razão da prisão dele E digamos Essa cautelar Que ele recebeu Para sair da prisão Depois de tanto tempo Foi porque Ele realmente Comprovou Que não fugiu Bom Era óbvio Mesmo assim Comprovou Inversão do ônus da prova O ministro Moraes Que vem do ministério público Deveria saber Que não se pode inverter O ônus da prova Bom Agora Ele foi Solto Entre aspas Cheio de cautelares Tornoseleira eletrônica Limitações Mas por que? Se na condição anterior A ele ser levado A prisão Injustamente Ilegalmente Sem nenhuma razão Porque o motivo da prisão Era falso Não se justificava Não se sustentava Tanto que a própria defesa Comprovou isso Agora não Agora ele passa a ser um preso Ele está mais preso agora Do que estava na prisão Porque na prisão Só tinha uma ligação Contra ele Agora a ligação Tentou fugir do país Evadir-se do país Para usar uma expressão Do meio policial Não Ele não está Agora não Agora pesa sobre ele Ah você pode falar Com fulano Beltrano Ou seja O ministro Alexandre de Moraes Gera a cada dia Uma infâmia Ao direito brasileiro As decisões São tão absurdas São tão controversas São tão completamente Fora do escopo Do direito brasileiro Que a gente tem Uma infâmia diária Ao direito brasileiro Bom pessoal É isso aí Meu povo O Glenn não soltou Mais informação Entre Já faz uns 5 6 dias Já que ele não solta Mais notícias Né? É Não sei se aconteceu Alguma coisa Nos bastidores Não sei Não dá para afirmar nada Diz que era 6 GB Quando você fala Que é 6 GB Ou você está esperando Alguma coisa Por esse pacotão De informação Ou você está Certo De que vai divulgar Tudo É Porque você é uma pessoa Que tem credibilidade mundial Hoje eu acho que muita gente Não liga para isso Né? As pessoas hoje Ligam para Isso aí E é Nós somos assim Né? Nós seres humanos Somos assim Tendemos a pensar Na gente Proteger a família Ah Se acontecer alguma coisa Eu e minha casa Está de boa Na verdade Ele até já fez muito Se foi isso que aconteceu Eu não estou afirmando Nada aqui Né? Mas Poxa Prometeu que tinha 6 GB E ia soltar aos poucos Já fazem aí Uns 2 dias 2 dias Uns 5, 6 dias Que Não temos Nenhuma informação Né? Não saiu mais Nenhuma informação Então A gente Que já está Meio vacinado Está Meio Cabreiro Com tudo Que aconteceu Desde 2019 Para cá A gente Já fica Com qualquer Coisa Azedou I Não vai I I Aí vem uma esperança Não vem Vem Não vem Vem uma coisa Volta E Estamos de novo Na estaca zero Aguardando Para que o Glenn Continue Soltando Essas notícias Ah Mas é mais do mesmo Todas as notícias São iguais Gente O importante É que elas Fiquem buzinando Nos ouvidos Dos poderosos Poderosos Essas notícias Tem que buzinar Nos ouvidos Poderosos Para converter Canhoto Para pressionar A imprensa Para pressionar O Senado O Senado Precisa ouvir Essa musiquinha Em seus ouvidos Todo dia Todo dia O Pacheco Precisa ouvir Isso Todo dia Muita gente Ah Mas ele já Falou Gente É estratégia De batalha Estratégia De batalha Ele vai lá E fala Não vou fazer Até o momento Em que ele se sente Pressionado Que não vê saída Se eu não vê Uma saída É obviamente Que eu vou Né Fazer aquilo Que eu não queria Se a única saída Minha É fazer Coisa O X Vai chegar O momento Em que eu vou Ter que fazer O X Senão Eu não vou Ter escapatória Óbvio Vou ficar falando Eu não vou Fazer o X Não vou Fazer o X Até que chega Um momento Que fica Insustentável E eu tenho Que fazer o X Ou eu faço Ou alguma Coisa não Agradável Pode acontecer Então É blefe Né É o famoso Blefe É o famoso Jogo de Esse blefe É o que No jogo De truco Né Não sei Pôquer Eu acho Né É o famoso Blefe Vizinho ali Esse cara Estão blefando Eles estão Blefando A todo momento Cabe O pessoal Do lado De cá Blefar Também E Dobrando A aposta Né Vamos ver Quem E na verdade A gente sabe Que eles Não tem Essa carta Na mão Eles não Tem A gente Viu As cartas Dei Teve um Informante Lá Do outro lado Que mostrou As cartinhas Que eles Estão na mão Né Sentido Figurado Aí Da Bagaceira Então O pessoal Da direita Sabe Quais são As cartas Dele E tem Aqui A carta Da vitória Basta Usar E ganhar Esse jogo A gente Fica no aguardo Aí Tchau 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 Tchau